E o Tigre também apresentou seu elenco. 14 dos 27 jogadores contratados pelo Ipatinga Futebol Clube foram apresentados à imprensa. O início das atividades da pré-temporada de 2024 é para a disputa do módulo 1 do Campeonato Mineiro e a Série D do Brasileirão. Esta semana será de exames dos jogadores. Nós vamos ouvir agora o treinador do Tigre de Aço, Carlos Pimentel. A primeira rotina é de reapresentação do grupo. Muitos atletas novos chegando. Então nós temos uma bateria de testes fisiológicos, clínicos, físicos. E depois de todos esses exames estarem completos, e ele vai a semana toda nesse sentido, até sábado e domingo, inclusive, estarão fazendo também avaliações cardiológicas, nós começamos atividades no campo. Um primeiro momento para a gente fazer os atletas se conhecerem, a relação com bola, a relação com espaço, começando a implementar a nossa ideia de jogo. Mas logicamente que isso é uma questão progressiva, que ao longo das semanas a gente vai evoluindo. Quanto à expectativa, ela só tem um foco. É o foco de vitória. O Ipatinga passa por uma reformulação positiva. O Ipatinga não fala mais em permanência apenas na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Ele fala, sim, em se classificar para a próxima etapa. Ele fala em disputar uma Série D na sequência da temporada com muita propriedade. Mas o foco sempre é a evolução diária. A cada ordinário de treino, nós, atleta, comissão, staff, diretoria, nós temos que sair melhor a cada dia do que entramos nesse mesmo dia. Boa sorte para o Ipatinga também.